Música O paciente tratamento mora-xuã na Bela Tchekap e a Malásia, o contrato remata. Música O paciente Zé Martins, aliás, Rwanda Tristeves, o contrato entre o governo Timor-Leste e a Malásia, o contrato entre o governo Timor-Leste e a Malásia, mas também o paciente também. o Dr. David, foi uma recomendação que o Dr. David foi uma recomendação, ou depois de o Dr. David, tem que baixar o controle, para o Dr. David. O Dr. David foi uma recomendação. Mas bem, quando está na ONU seis meses, eu vou baixar o pedido e ao hospital. O Dr. David não compreende, cada vez, ele vai falar, ele está mal com a filha, ou ele é mal conhecido, ou cada vez, ele vai acordar, então ele aprova o meu pedido. A tema preocupação do Diretor Nacional Apoio Hospitalar, Carlos de Carvalho Guterres, reconhece que o contrato entre o Hospital Malásia e o Timor-Leste e Mateona, mais bela, ela está cada um para o paciente se rebeba check-up em Malásia ou continua o tratamento também que o paciente não tenha documentos. o paciente agora está na ONU seis meses, agora está na ONU seis meses, então o processo de pagamento não tem que ser em ONU seis meses, não tem que ler. Se em ONU seis meses, não tem que ser em ONU seis meses, não tem que ser em ONU seis meses. em ONU seis meses, enfim. Amém.